Mãe, você está fazendo o que? Tirando foto? Mãe, estou. Tirou o chá para cá. Estava assim, ela estava fazendo o que? Você estava fazendo o que, Ana? O que era que você estava fazendo? Tirando foto, é? Sim. Ah. Você fez o azul e fez o papel da menina. Pra dar sentido. Pra dar sentido.